Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e estou de volta com mais vídeos sobre as abordagens dos policiais de rota. Quem não se lembra do sargento pirata? Hoje, tenente pirata, meu grande amigo. E o cabo Barbosa, que durante muitos anos pilotou uma viatura de rota. Vamos ver as abordagens na zona sul de São Paulo. O papel, a gente vai lidar com mais coisas, a gente vai lidar com mais coisas. O bombeiro estava na linha, queria fazer isso primeiro. Então, o veículo que eu já tenho aqui, o proprietário que eu tenho, acabou? Para aí. Põe as duas mãos no colete. Foi preso já? Qual o BO? Puxa o preso de mão. Desliga o carro. Vamos lá? Ali, olha. Vai. Pega a moto, pega o pouco. Pega a roupa aí. Tira a roupa aí. Pega o pouco, hein? Então, pega a roupa. Olha, dá uma foto, olha só. não tem mais um aqui e Foi preso no que? Foi preso no que? É, foi no que eu vou? É, foi preso no que eu vou? A gente conhece de onde você está lá hoje? Olha o que foi o roubo, roubo de que? Saídinha. É, saídinha, quando foi? Quando passava. Quando passava, no que lugar? Afasta mais as pernas. Hã? No centro? Olha o que foi a cena. E aí, como é que foi a cena? É, foi preso no centro. É, eu não sei o que. Marincantes, eu sou sozinho, qual era a festa? Foi desarmado, foi da mão grande. Você está querendo jogar a arena nos olhos? Você está procurado? Vamos trocar ideia já. Está boa? Para não perder tempo? Não. Onde é que é a sua goma? Eu moro na caixa cara. O que você está fazendo aqui? Estou morando na pista. O que você está fazendo aqui? Eu morava aqui, meus amigos, todos na pista. Passa meu brother, né? Está fazendo um esquema. Está fazendo um esquema. Está fazendo um esquema. Eu vou enxergar. Está ligado, né? Só você ficar vacilando aí. Entrando na sorte, você vai ver. Entendeu? O que mais você tem no coach? Passa mais a perna aí. Eu vou falar a mulher aqui, ok? Estatuagem. Cadê as tatuagens? Mostra a tatuagem. Mira aí. Quantos uns 5x7 você tem? Afasta as pernas ou você quer que eu te ajude? Mostra a tatuagem. O que mais você tem? Não, não sei. Isso aqui. O que é isso aqui? Seu pai. E essa meira aqui? Quem é? Sua mãe? Deixa eu ver. Isso aqui quem é? Sua esposa, né? Está com filhinha aí, não? Não está com filhinha. Não, está de boa. Não é sua casa. O que tem de errado? Não tem nada. Você tem certeza? Não tem nada. Não tem nada. Afasta as pernas e põe a mão para trás. Eu estou preso por quê? 23. 23. Está vindo aqui para fazer um trapa, não é? Não. Não o quê? Põe a mão para trás. Já tomou tiro? Não. Não? Tem tatuagem? Não. Não. Aonde que está? Mostra a perna e o braço. Mostra a perna. Mostra a perna. Vira a perna. Vira a perna aí. Vira a outra parte da perna. Abre as pernas. Abre as pernas. Novamente. Faça as pernas. Quando você foi preso? 2009. 2009? Não. Puxou de ponta não, né? Não, fiz cinco meses. Cinco meses só. O que você estava vendendo? Hã? O que você estava vendendo? Na próxima vez que você parou a outra, vai passar essas pernas. Você quer que eu te ajude a abrir a perna mais, amor? Então abra as pernas. O que tem de errado no carro? Uma ponta. Tem uma ponta. Onde a toa quer saber. Onde é que está? Essa aí? Põe a mão para trás. Só tem uma ponta, mais nada. Pode. Só tem uma ponta, mais nada. Pode chacoalhar o carro que não vai encontrar mais nada. Não tem nem três, caiu você mesmo. Foi um trabalho de trabalho, um lado, um caminho distante. Um de melhor. Quatro. Aí só eu que estou vendo. O que vai ter mais melhor. Acompanha aqui, ó. O que você vai dar uma olhada no carro. Aqui, ó. Afasta as pernas. Afasta as pernas, amor. Quer que eu te ajude a abrir? Isso. Fica de olho. A ponta está do outro lado, lá. Não, eu sou, mano. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Já, vem que mora no portão. Veio, velho. Pode botar, velho. Pode botar, velho. Não, não entra ali não. Pode botar, velho só. É com a gente, velho. Aí eu vou botar o tal, tal, distante. Deixou, é bom pra botar. Tá tudo bem, velho. Não, por nada. Não, toma você, não. Pô, não, não. Não, não. Por que você vai encontrar ali? Não, não. É com a gente. Você encontra quem lá? Não, não. Os seus amigos? O Ricardo, o Guarardo... Olha eles, todos na rua lá... Que coisa? Ah, paramba, vocês não sabem? Você tá com ele, não? Eles fazem isso, aí. É um cara que tá aqui, pessoal. É um cara que tá com a cabeça. Eles viram, você não tá com a cabeça. Não, não. Não, não. Olha pra amigo onde vai. Olha pra mim. Eu e o outro, eu falei, morar uma porta. Morar uma porta. Morar uma porta. A gente tem queriar uma canela, não gosta. Não, não. Parei pra enganar, mas carrega de jogue. O que tem que usar? Leve o carro. Braca, o que? Eu fiquei de prata na frente, hein? Tá dando trampa? Não, tá muito bem. Você faz lá? Cabela aí. Aonde? Aonde? Na minha casa. Onde? Eu falei... Eu falei... Eu falei... Eu moro lá em 25 anos... O que? Na minha casa também. E quem morava lá, cara? Eu morava lá... Vou fazer... Vai ali e abre o carro. Abre-se e volta pra cá, deixa a chave aí Abre-se e volta pra cá, deixa a chave aí Abre-se e volta pra cá, deixa a chave aí Abre-se e volta pra cá, deixa a chave aí Abre-se e volta pra cá, deixa a chave aí Abre-se e volta pra cá, deixa a chave aí Abre-se e volta pra cá, deixa a chave aí Abre-se e volta pra cá, deixa a chave aí Abre-se e volta pra cá